Música Antiga, você me conhece, eu já fui goiadeiro Conheço essas trilhas, quilômetros de milhas De 20 quilômetros, um alto sertão Que agora me chamam no mar de sertão, mar de serras Ventos de civilização Ventos que arrombam janelas e arrancam porteiras Esporas de prata, arriscando as fronteiras Celeram o cavalo, maculam o arco Um campo de jeito, um abraço apertado Os filhos dobrados, não tem mais certão Todos os caminhos mudam com o tempo Só o tempo muda um coração Segue seu destino, goiadeiro E a goiada foi no carinho A fogueira à noite, rei desnudar o pão No banheiro, a moda, o mate, a prosa, a saga, a sinta, o caos E a goiada foi no carinho 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 Amém. Amém.